Outra coisa que me deixa bem preocupado, principalmente nesse governo, a gente já começou no PT essa ideia da liberdade de expressão ser meio tolhida. Isso é censura. É censura. Lista negra do PT. É típico de governos autoritários. Bolsonaro foi eleito meio, ah não, comigo pode qualquer coisa, a gente vê que não é bem assim. Perseguição ao jornalista, comediante e tudo mais. E você se lembra, vamos andar um pouco no tempo, lá atrás, Franklin Martins, que foi secretário do governo Lula. Você se lembra que ele queria implementar uma lei de censura a veículos de comunicação que não eram favoráveis, de controle e censura que não eram favoráveis ao Lula. Entende como os extremos se tocam aqui embaixo? A extrema esquerda, e o que o Bolsonaro quer fazer agora? Já tentou várias vezes calar e selar todos os veículos de comunicação que lhe fazem, na visão dele, oposição. Falam a verdade, mas para ele é oposição. Falar a verdade, se não for do interesse do Bolsonaro, é fazer oposição. Falar a verdade, se não for do interesse do Lula, é também oposição. Ou seja, vamos calar as vozes contrárias. Não, as vozes contrárias têm que ser respeitadas. Evidente que há limites, você não pode chegar lá e dizer, olha, o cara é um filho disso, filho daquilo, é ladrão, é sem... Bom, prove, mas se você tem provas e pode apresentar, você tem que ter o direito de publicar. Isso é a liberdade de imprensa, uma imprensa séria. E a maioria da imprensa é séria. Mas veja os extremos como se tocam. Franklin Martins, que foi jornalista da TV Globo, depois se tornou colaborador. Aliás, está voltando aí, é um dos coordenadores da campanha do Lula. E ele propôs, eu não me esqueço disso, eu tenho boa memória. Ele propôs um projeto de lei que não foi adiante no Congresso Nacional para censurar veículos de comunicação que criticavam o governo Lula. E o Bolsonaro já tentou várias vezes fazer isso agora como presidente da República. É que colocam nomes bonitos e tal, mas na verdade é isso. É escolher quem fala bem ou não, né? Se a imprensa não for livre, nada é livre, né? Porque é quem está de olho no pessoal. Nações livres, tem imprensa livre. Existem regras para todos. As regras existem, mas as regras não são para amordaçar você. São apenas para disciplinar quais são os limites de onde você pode ir. E se você ultrapassar o limite, pode ser processado. Claro, pode ser. Não é a censura, é a lei. Portanto, nem Lula, nem Bolsonaro. Exatamente. Vamos ver no chat aí. Deve estar empolvorosa o chat aí, né? O chat dá uma loucura das grandes aqui. Loucura, loucura, loucura. Loucura, loucura, loucura. Aliás, ele vem ou não? Não. Não vem, né? Não vai sair. Não vai sair. O cara está na televisão. Para que o cara vai sair da... Não é, televisão para essa loucura da política. Ok? Só... Não vai sair do que... Não vai sair da assunto.